Ainda temos tempo no pequeno expediente para o próximo vereador inscrito, vereador Bruno Pessuti, do Podemos, com a palavra, cinco minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores que nos acompanham. Hoje nós subimos a essa tribuna para homenagear um grande atleta curitibano. O Cauê Willi tem 26 anos, ele vai receber dessa casa um voto de congratulações e aplausos que foi outorgado por todo o plenário, um voto de congratulações e aplausos por unanimidade. E ele tem 12 anos já em experiência no triatlon. Os principais resultados do Cauê foram o primeiro lugar no American Triathlon Cup South American Championship Villa Rica em 2023. Ele foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Ouro também bronze nos Jogos Sul-Americanos no Cochabamba de 2018 no Team Relay e individual, respectivamente. Prata e bronze nos Jogos Mundiais e Militares de Wuhan, na China, no revezamento masculino e no revezamento misto, respectivamente. Campeão brasileiro Sub-23 em 2018. Vice-campeão Pan-Americano Sub-23 em Monterrey, em 2019. Atleta reserva nos Jogos Olímpicos de Tóquio, estando apto a substituir o atleta titular em Tóquio. E foi também quinto lugar nos Jogos Sul-Americanos em Assunção, em 2022. Para esse ano, os objetivos deles são, ao final de 2023, estar posicionado entre os top 60 no ranking mundial de triathlon, obter posição entre os 15 primeiros colocados em seis etapas no World Triathlon Cup, obter a classificação para os Jogos Sul-Americanos em Assunção, no Paraguai, também vai obter uma posição entre os cinco primeiros colocados no Campeonato Pan-Americano de Triathlon, e obter uma posição entre os três primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Então, senhoras e senhores vereadores, o público que nos acompanha, vamos entregar esse voto de congratulações e aplausos ao Cauê Willy, que muito nos honra como atleta da cidade de Curitiba. Obrigado, vereador Bruno Pessuti. Seu tempo continua sendo contado para que o Cauê possa vir à frente, receber a homenagem, o diploma das mãos do vereador. Parabéns ao Cauê por todas as conquistas, os títulos, e obrigado por representar a cidade de Curitiba em competições nacionais e internacionais. Seja bem-vindo à casa, agradecemos sua presença.